oi galerinha na game na área para mais um vídeo de como como é melhor aplicativo é para é para os redstone então é no último vídeo eu fiz daqui ó e hoje vai ser esse daqui ó o que está andando eu vou mostrar para vocês e quem não se não quem não se inscrever não vai ganhar é presente de natal mentira ou será que não sei lá ninguém sabe já vai deixando o like no canal e Aqui vai ter o básico, o básico, o básico, o básico, o básico, o fundamentais, o básico, o básico, o básico, o básico, o básico, o básico, ó, líqus, fórum, É como fazer uma tocha de redstone, aqui é repetidor, puxão, puxão aderente, comparador, é bloco de slime, é sem quente luz, aqui é como esquentar o bloco de plástico, é como fazer, é bloco de glocione, lâmpada, é bloco de redstone, puxão, 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 puxão. Tá, um redstone. Redstone, 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 redstone. Ó, dá pra fazer isso mesmo? Eu não sabia. Os botões led, o botão ele faz com um bloco de pedra, e de pedra, de madeira faz com um bloco de madeira. É, o zébio também. É chaco de depressão? Sim. E quando você joga algum bloco, em um doido de madeira vai. Ou não. Alavanca. É, o zébio também. Aí eu ato, ele foi as ferro. Há despensa e jumpinho de pedra. É um bofão! Ele está em cima. É, o zébio é só assim. Então vou ati para ele, ele pode jogar algo into playas, sem worse, águas, 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 ágrens e águas. N yours, ele droga a culpa, ou sem haça, eu flopa á césamba. E, eu sei verção é a coisa que você acordou, é? O dropper fala assim, e se você ativa no ele, ele dropa. Bloco de redstone, ele ativa tudo, compara dois, ele borra, repetida, não tem ninguém e tudo o que é que é que é que é o bairro. É o bairro, é o bairro. As farms agora, as farms de trigo. Como tu faz? Vamos ver... É no mais baixinho, em cima do oito, em cima do oito, em cima do mais sete. Aqui ó. Tipo um meio que mais ficadinho. Aí você coloca a água no meio. Agora assim passa. Você coloca quatro, dois, três, quatro, cinco. Aqui ficado. Aí você coloca a pedra em cima. No meio. Aí você coloca o... O g-center. Aqui. Aí você coloca o funil aqui. O baúzinho. Aí você coloca a edição aqui e ele deve ter o baú. Aí você planta esse negócio. Aí você coloca a madeira ali. Ali embaixo. Não. Você coloca... É dois e no último. É quatro madeiras. Não. É... É... E no último você coloca a madeira. E é isso. Aí... Não sei se você coloca a... Acho que... Agra. Ele faz aquilo aqui. Alguma coisa... Tá, diferente de açúcar. Você planta. Aí você faz isso. Aí você faz o botão. Aqui... É quanto eles tiverem grande. Faz o botão. O pistão eles vão... Eles vão ser ativados. Eles vão derrubar tudo. É certo. É de cacto. É isso. Eu acho. É de cacto. Assim. Você coloca... É... A areia assim. Bonitinha. Os bronze. A área. Então. Você faz isso daqui. É... No meio. Você faz três. E embaixo. A próxima parte. Você coloca... É... O... A próxima parte. É... É o... Você coloca o... Aqui. Um baluzinho. A próxima parte. Você tampa. É... Deixa só um... É... Coloca cacto. Aí você coloca madeira do lado. Madeira e água. Aí eles vão crescer. Aí você coloca aqui. Pronto. Aqui. Aí você tampa. Aí você faz tambora aqui. Você pode fazer... Mais em cima. É mais em cima. É mais em cima. Você pode fazer... E é isso. É de cacto. É isso. E pronto. E aí... E aí... A digita. É... 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 Eu não entendi muito bem. É girador de pedra. É assim. O bloco base. Você coloca um no meio. Aí embaixo ele vai ter um pronta ali embaixo. Tá. Carne de cacau. Faz assim, de madeira. Oito. Você coloca quatro peças. É dois aqui e dois ali. Aí tá. Aí você coloca o pneu e o baú. Aí você coloca água. Aí eles vão cair. Carne de melancia e de abóbora. Tá. Aí você coloca as cinco peças. Tá. Aí você coloca terra em cima e madeira no meio. Aí você faz essa base aqui. Depois faz isso daqui. Se vocês quiserem resolver alguma coisa, se solta um vídeo. Vou colocar aqui. Aí pronto. Tá. Só no Japão. É sorte. Me permite muita coisa. Agora. Pode. Então a parte é simples. A normal. Aí você coloca a peça. Aí assim. A parte é a base. A peça. Você coloca a peça. Pode ter isso. Agora você coloca. É dois peças. Na esquerda ou na direita. Tá. 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 Tô. Aqui embaixo. Aí você coloca aqui o troço. E aí. Tá. É dois leis ao troço. É um pouco. Vamos ver. Tá. Tá. Vale de baixo. Depois. Meio. É dois leis. É um pouco. E pronto. Ó. É um pouquinho mais feliz. Hiding door. Hiding door. Então é baixo de tudo. Então correto com. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa. Coisas de mecanismo ou de farming. As farming você pode ver no vídeo. Mas você pode baixar ela no seu celular. Esse é o aplicativo. Redstone Gris. E é isso. Eu vou ser no coração. Eu vou ser no coração. Tchau. 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 Tchau.